O fundo partidário e o fundo eleitoral são duas aberrações que precisam acabar imediatamente. Essa tem que ser a primeira ação do próximo presidente. Se a gente for olhar, só no primeiro turno foram gastos mais de 2 bilhões, bilhões, 2 bilhões de reais de dinheiro público que deveria ter ido para escolas, para hospitais, para esgoto, para segurança, e que não foram. Foram parar na mão dos partidos. Mas fica ainda mais grave quando você vai ver especificamente na mão de quem eles foram parar. Eles foram parar na mão dos caciques políticos, porque as regras foram feitas exatamente para isso. Isso aqui dificultou e limitou o alcance da renovação política que o Brasil tanto precisa. Então não é só o fato, que por si só já seria uma razão para isso acabar, de que esse dinheiro está indo para algo que não deveria ir. Mas é pior. Ele piora a qualidade da nossa democracia. Em outras palavras, o Brasil precisa desesperadamente de uma reforma política. E a primeira coisa da reforma política é acabar tanto com o fundo eleitoral quanto com o fundo partidário. Afinal de contas, partidos que não têm resposta na sociedade não têm razão de existir. O mais maluco é que em todo esse processo eleitoral, há um único partido que se colocou contra, e que inclusive não usou os recursos do fundo eleitoral na campanha, nem do fundo partidário, que é o Partido Novo. Está na hora da gente ter um movimento geral para acabar com isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.